Olá, meu gente! Chegamos aqui na Fazenda Ouro Verde e encontramos aqui, ó, uma surpresa de Boa Vinda. Não tava gravando nada aqui. Ó que arroz aqui, ó. Porca, porca! Bota o nome dela. Feijão! Aí, ó, comida. Eu só quero ir... Eu só quero ir, sim. Eu só quero ver essa porca de pé. Olha como tem uma porca. Ó a porca aí, ó. Na hora que nós chegou aí, ela já tava aqui já. Já tava aí, ó. Olha aí, já chegou! Olha o tamanho. É, mano, mas deixa eu achar lá. Tô falando das coboias. Vem, mano. Masa pra mulherpsã... Não, porque, né... Não, porque eu não me sinto... Porque eu fui lá. Não, porque, né...